Meus amigos, está na hora, pá! Vamos acabar finalmente... Finalmente... O amuleto lendário. Para aqueles que sabem, eu tenho andado nesta corrida já há algum tempo. Tenho andado a fazer isto em stream e off stream com algum tempo. E posso-vos dizer que finalmente chegou o momento de acabar isto, ok? Portanto, eu vou-vos explicar assim, por alto aquilo que eu tive que fazer para conseguir fazer isto. Mas isto é basicamente um achievement. É um miminho, ok? Basicamente, este amuleto lendário consegue-se através de uma coleção do GW2 que se chama Seasons of Dragons. A intenção desta coleção basicamente foi fazer com que os players fossem reviver a história do GW2 antes da nova expansão sair. E a última reward que eles iam dar era um amuleto lendário chamado Prismatic Champion Regalia, é uma coisa do género. Já vos vou dizer o nome em concreto. Portanto, a Chain of Achievements é esta. Seasons of Dragons. Ok? Estão ali uns gajos a mandar foguetes. Vou-me só afastar aqui para o canto. Portanto, a Chain of Achievements é esta. Ok? Vocês dentro destes achievements têm os achievements que têm que completar. Portanto, basicamente, vocês têm todos os mapas desde a Living World Season 2 até a Icebrook Saga que foi a última. Isto tem a ver com as Living Worlds. Portanto, não diz respeito às expansões. São só os mapas das Living Worlds. E, ou seja, dentro... Isto corresponde... Cada linha destas corresponde a cada mapa. E vocês têm estas linhas para completar. Têm que completar todos estes achievements dentro do Dry Top, por exemplo. Espera aí. Ou seja, Return to Dry Top têm que completar estes achievements todos. Return to Dry Top 2 têm que completar estes. E por aí fora, Silver Waste 1. Pronto. Até chegarem aqui abaixo ao End Conjecture. Pronto. Eu já completei isto tudo. Como vocês podem ver, está tudo completo. Uns são maiores as quests do que outras. Mas está tudo completo. E vamos terminar aqui no End Conjecture que é basicamente ir ali falar com a Time e receber a última reward. A última reward qual é? é exatamente isto. Prismatic Champions Regalia que é o amuleto lendário que eu tanto quero para o meu personagem. O amuleto tem basicamente um efeito de arco-íris. Vocês já vão ver. Olha, estão a ver o efeito que esta espada tem? É basicamente este o efeito mas na personagem em si. Os amuletos lendários dão um jeito porque apesar de terem os mesmos status que as Ascended basicamente uma das coisas fixas das lendárias é que vocês podem trocar-lhe os status a qualquer momento e as runas e etc. portanto é extremamente útil para o caso de vocês quererem trocar a build do vosso personagem vocês conseguem fazê-lo instantaneamente. Esta é a vantagem de ter uma lendária em vez de ter uma Ascended. Nas Ascended vocês têm que gastar algum gold para ir trocando esses status. Portanto vamos até aqui. Vamos até ali ao Gauri e aqui à Time temos que falar com eles eles têm umas falas para nós. Isto obviamente passa a ser antes da End of Dragons portanto vão ter se calhar aqui umas falas. lote de mais data tons para mim e Time para se sentir ok falando de busy eu ouvi que alguém além de nós está olhando para a pesquisa de dragão ok o Roda Novis o Crucible da Eternidade o Dermont Priory alguém está snooping ok Pronto agora já percebemos quem é que é doer a Anca isto tem uma historiezinha para a Aurene é suficiente para nós estamos na companhia do Snargle Gold Club não estou mal sobre isso estou voltando para o trabalho Commander Pronto Peer Review Pronto Return to Saren's Landing Pronto tínhamos que fazer este e agora vamos falar com eles outra vez para o final Isto vai tendo umas falas que eu nunca vim aqui fazer portanto isto tem falas para a expansão uau uau man isto estava tudo aqui what the fuck portanto isto tinha informação sobre End of Dragons antes de End of Dragons e eu nunca vi isto porque só acabei isto depois de End of Dragons que parvoice meu ou seja isto é basicamente umas 100 de achievements à parte só para quem quer fazer e afinal isto tinha spoilers da expansão spoilers tinha basicamente teasers para a expansão que eu não vi sequer e agora já saem a informação toda já fiz a história da expansão claro guess what havia este gajos está acho que isto é muito ruim a teoria mais popular é que o dragão de água está em algum lugar nas depths do oceano sim não exatamente uma grande pesquisa é uma hipótese sem base empírica é claro para mim que precisamos uau o tempo? estou bem isso vai passar você precisa de tempo de tempo ambos precisamos este gajos está-me a chatear a chatea pode descer em algum momento temos que estar prontos eu sei apenas não empurra-se muito muito e conjecture está feito qual é a reward? prismatic champions regalia está feito meus amigos seasons of dragons completo está acabado meus meninos está acabado your adventures before we met and our struggles together this is the strength from our bond my champion isto é da aurine para mim items unlocked in your legendary armory are available for all your characters they can be found in the equipment tab of your hero panel alongside all of your other equipment portanto basicamente eu acabei de receber um amuleto lendário que eu não sei se ele fica aqui eu acho que não vai-me logo diretamente para não ele vai-me mesmo diretamente para a legendary armory portanto basicamente ele agora fica aqui estão a ver já tenho um amuleto lendário aqui na legendary armory e eu agora posso substituí-lo pelo call of the wild e vou ter um amuleto berserker que é aquilo que eu preciso e já tenho aquele glow que eu vos disse estão a ver pá eu não sei se vocês veem muito bem mas há uma diferençazinha ligeira e a personagem tem assim um glow meio místico pronto combina com a espada tem um glow assim meio arco-íris com ela e pronto e era exatamente isto que eu estava a procurar ok pronto tem as pegadas da great sword também e depois em breve nesta personagem agora para ela ficar completa aquilo que eu quero fazer-lhe é basicamente pôr-lhe ah isto dá para ocultar o efeito ok brutal ainda bem porque eu vou querer pôr isto noutras personagens e assim não preciso ter o efeito posto o que é ótimo o que é que eu vos ia dizer eu agora para esta personagem quero-lhe pôr estas radiant grieve skins ou seja tenho que chegar aos 21 mil achievement points para conseguir desbloquear aqui as radiant grieve skins não falta muito e depois pá vou na última instância vou querer e buscar o axe lendário desta coleção da Aurine para ter dois axes iguais e ter esta personagem completa basicamente pá acho que a olá youtube foi a personagem com que nós começámos naquela série de 080 pá acho que ela está muito diferente daquilo que era originalmente pensado para ela mas ela está pá está bestial está incrível na minha opinião está mesmo muito fixe e eu fico muito orgulhoso daquilo que esta personagem se tornou basicamente porque pá acho que a skin está maravilhosa pronto meus amigos foi isto pá foi um miminho só para vocês verem que já acabei aquilo que era o meu ultimate goal neste momento no GW agora pá se calhar vou-me focar mais ainda no VW em PVP em se calhar acabar a armadura lendária que me faltam tipo pá e duas peças ou lá o que é que é e já faltam mesmo faltam mesmo duas peças faltam-me as shoulders e as gloves portanto vou acabar a armadura lendária pá e depois se calhar vou-me focar nas trincades lendárias nas outras nos rings e nos acessórios pá pronto vou ver como é que eu consigo ficar full build neste momento isto dá jeito porque eu depois vou conseguir pôr isto em qualquer outra personagem estão a ver o que é muito bom vai dar para usar e para fazer builds que me apeteça quando eu quiser obrigadíssimo por terem visto este vídeo malta foi um vídeo mais curtinho mas pronto foi basicamente este meu achievement queria partilhar convosco e é isto obrigadíssimo amigos até ao próximo e é isto